Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2018, estava sumidinha, estou aqui de volta e hoje estou aqui para falar para vocês sobre a minha hortinha dentro de casa. Eu comprei esse aparelhinho, eu vi na casa da minha cliente o aparelhinho com o pé cheio de pimenta e eu fiquei impressionada, fiquei apaixonada por aquilo, porque ela planta alface, planta pimenta, planta flores e eu achei bem interessante e resolvi comprar um para mim para plantar os meus alfaces. Como vocês podem ver aqui pela janela está cheio de neve lá fora, hoje é 17 de janeiro e está nevando, então é bem complicado a gente cultivar as plantinhas lá fora, principalmente alface, essas coisas para salada. Eu sempre gostei de plantar o meu alface, o meu coentro, mas aqui é complicado. No verão esquenta demais, como eu passo o dia inteiro fora de casa, é complicado ficar colocando água, ficar cuidando do sol. No inverno neva ou a temperatura cai demais, aqui não neva tanto, mas a temperatura cai bastante no inverno, aí queima tudo. Então eu achei essa maquininha assim a descoberta e aí plantei os meus alfaces, está com 19 dias plantados, deixa eu ver, está com 19 dias e o meu alface já dá um saladão. Tem essa maquininha de vários tamanhos, quer dizer com vários lugares para você plantar, essa minha é de 6 lugares, mas tem até de 9 lugares, você pode plantar 9 pés de alface se você quiser. Então eu tenho duas, uma para ervas e uma para alface, já que o tempo da luz é diferente. Por exemplo, o alface fica 16 horas a luz ligada e as ervas fica 16 horas e meia. O alface cresce mais rápido do que as ervas. Por exemplo, o alface com 4 dias ele já começa a brotar, então com 19 dias o pé já fica desse tamanho. Então assim, para mim é bem interessante, a gente nunca come um pé de alface inteiro de uma vez ou um pacote inteiro, a gente come só algumas folhas e nesse caso aqui a gente vai tirando as folhas maiores e vai brotando folhas novas. Então agora eu vou mostrar para vocês ali em detalhes como que ele fica. Eu tenho ali 3 tipos de alface e na outra maquininha menor eu tenho menta, manjericão e salsinha. Nessa máquina grande aqui eu tenho 4 pés de alface e 1 pé de manjericão. Como eu já tinha plantado manjericão aqui, eu resolvi deixar. E a semente ela vem assim, olha, nesse potinho, aqui já é o nutriente que ela precisa, então ele vai ser criado na água totalmente orgânico, sem agrotóxico nenhum, sem terra nenhuma, somente com essa coisinha aqui que vem a semente, olha. E aqui em cima, deixa eu pegar aqui com jeito para não desmanchar, olha. Esse aqui é manjericão, que se chama basil, aqui. E o manjericão ele começa a brotar de 6 a 12 dias, tá? É, ela tem uma tampinha, deixa eu ver se tem a tampinha aqui. Ela tem essa tampinha aqui, a hora que você coloca ela lá dentro, você tampa com essa tampinha. Ó, você tampa ela assim até brotar. Depois que brota a plantinha, quando a plantinha já estiver aparecendo aqui dentro, aí você tira para ela poder crescer. Então, se é bem prático, você não precisa fazer nada excepcional, somente colocar água dentro da maquininha, colocar o nutriente. No caso, cada maquininha tem uma quantidade de tampinha que você coloca. E é esse nutriente aqui, olha, que é para poder dar vida à plantinha. É como se fosse uma comidinha para a plantinha. É só isso e pronto. Não precisa colocar veneno nenhum, não precisa colocar nada. Ela não vai criar bichinho. As folhas ficam totalmente limpinhas. E você tem a sua plantinha orgânica dentro de casa. Além dessa plantinha manter o seu clima dentro de casa limpo, né? Porque ela absorve o gás carbônico. É, vai deixar o seu ar mais puro. E vem essa caixinha. Essa caixinha aqui, por exemplo, é a caixinha que vem com três tipos de ervas. E você pode comprar pimenta. Olha só como que fica o pezinho de pimenta. O pé fica carregadinho de pimenta. Então, você pode plantar pimentão, pimenta normal, o que você quiser. É só comprar a caixinha com a sementinha, olha. Tem gente, eu já vi vídeos de pessoas que eles compram esse potinho e colocam a semente que ele quiser aqui dentro, tá? Só que no caso, ele tem um buraquinho aqui, olha. A pessoa tira a sementinha que já tem aqui dentro e coloca a semente da pimenta ou a semente da erva que ele quiser. No caso aqui, eu planto o que vem aqui dentro, tá? Então, é muito simples, é muito prático e é uma forma que eu tive de ter as minhas ervas. Por exemplo, a menta ou o manjericão e a minha salsinha. Você pode comprar coentro e deixar plantadinho ali. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu montei a maquininha e como que tá o meu alface nesse momento com 19 dias plantado. Então, gente, ela vem assim desmontada, aí você tem que colocar o pote aqui dentro e conectar o pote à parte de cima, que é a parte da luz de LED, tá? Então, você conecta um cabo no outro. Ela é bem fácil de montar e aí você coloca no lugar onde você vai escolher, né? E aí adiciona água, tem a tampinha aqui que você abre pra colocar água ou você tira essa parte preta e coloca. Mas não tem necessidade, tá? Basta colocar água aqui no buraquinho. Ela pega um litro de água. Eles aconselham colocar água destilada ou água mineral. Eles não aconselham muito colocar água da torneira. Porque a água da torneira, com o tempo que ela fica aí dentro, ela vai criando lodo, né? Nem sempre a água da torneira é limpa. Então, eles aconselham colocar água mineral ou a água filtrada, tá? Então, ela cabe mais de um litro, tá? Mas você pode colocar um litro depois de colocando aos poucos. No caso aqui, eu preferi já encher de uma vez. Então, ela tem a basezinha lá falando até onde você coloca a água. Aí você coloca aqui a tampa, tá? Depois que tiver plantada, é só você puxar essa tampinha aqui que eu tô fechando e colocar água por ela. Olha só, ela levanta e você coloca água por ela. E aí, olha, você coloca os nutrientes. Cada maquininha tem o tanto certinho de nutrientes que você tem que colocar, tá? E aí, no caso, essa grande aqui são duas tampinhas cheias. Cada maquininha no seu manual, ela vai te explicar. Colocou os nutrientes, agora é só programar. Aqui nesse display, você programa a hora que vai ficar o relógio normal. Você programa o tipo de erva que você tá plantando, ou se é salada, ou se é pimenta. Então, tem todas as instruções direitinho de como você vai programar, tá? E aí, você programa o horário que você quer que a luz acenda de manhã. Que aí, automaticamente, quando der o tempo, né? No caso aqui, eu vou plantar alface, quando der o tempo, que são 16 horas, ela vai desligar automaticamente, tá? Então, aqui, coloquei os nutrientes certinho. E aí, ela vai ficar pronta pra colocar as minhas plantas. Então, aqui, olha, esse é da Aerogarden, essa máquina é da Aerogarden, mas tem outras marcas. Agora, é só colocar o potinho de semente, encaixar ali direitinho. Ah, tá! E cada potinho de semente, tem falando qual localização que você vai colocar. As plantas mais altas, você vai colocar na parte da frente, as curtas lá no buraquinho de trás, e as médias nos dois buraquinhos do meio, tá? Cada potinho desse, vem falando se a planta é alta, se a planta é média, ou se a planta é curta. E aí, baseado nisso, você vai colocar no buraquinho aí da maquininha, que vai tá te indicando qual é a parte alta, qual é a parte média, qual é a parte baixa. E isso você vai ver tudinho no manual da sua máquina, porque tem máquina de vários modelos e de vários tamanhos, tá? Então, essa minha aqui, são seis potinhos. No caso, tem até máximo nove. Tem três potinhos, seis e nove. E aí, depois, é só você colocar essa tampinha. Quando você liga a luz, essa tampinha vai criando um suor, e esse suor vai descendo e molhando a planta, tá? Mesmo porque a parte de baixo fica imersa na água, e aí precisa que caia umas gotinhas do suor em cima da semente, tá? Então, assim, aqui tá pronto já, e daqui a quatro dias, ela já vai começar a brotar. E assim, é tão engraçado que a gente fica acompanhando o tamanho. Parece que cada vez que a gente olha, cresceu um pouquinho, né? E é legal, porque cada dia você vai vendo o tanto que cresceu. E eu tô, assim, empolgada com a minha maquininha, de ter as minhas ervas e as minhas folhinhas pra salada sempre fresquinhas, ao alcance da minha mão, tá? Aqui já programei direitinho, acendeu a luz, e pronto, ela vai ficar ali perto da minha janela, em cima da minha bancada. Eles recomendam não deixar embaixo de outra lâmpada, tá? Se tiver lâmpada no seu gabinete, você não pode colocar a máquina ali de baixo. Agora aqui, já programei, e é só esperar elas brotarem, tá? E começar a ter a minha hortinha pronta. Aqui já totalmente prontinha, só esperando as plantinhas começarem a crescer. É muito legal, é muito legal você ter a sua plantinha dentro de casa. Aqui, ó, já na minha bancada, já programada, e só esperando. Tá vendo o suorzinho? Aqui elas já começaram a brotar, olha, já tá com quatro dias, já começaram a sair as folhinhas. Olha só, como o copinho fica suadinho em cima. Esse basil, ele demora mais crescer, tá? Essa aqui, olha, são os alfaces. Os alfaces são os que brotam primeiro. E olha, aqui já tá grandinho. E aí eu fui acompanhando dia após dia, acompanhando o crescimento. Essas duas do meio foram as que demoraram mais a crescer, que são as ervas. Aquela ali é alface, olha, a folhinha já tá grande. A alface cresce rapidão. Então, ó, gente, olha só o tamanho do meu alface. Olha só, tudo cobertinho de neve lá fora. E se eu tivesse canteiro lá fora, se fosse plantado no chão mesmo, a essa altura já tinha morrido tudo. E se tivesse em vaso, tinha que trazer pra dentro de casa. Então, aqui dentro, olha, na comodidade da casa, mesmo o aquecedor estando ligado, porque a temperatura tá bem baixa, agora tá 15 Fahrenheit, é menos, menos, quase que menos 9, né amor? É. Então, ela não sente, né? E aqui, olha, ela tem as luzinhas de LED lá em cima, é como se fosse o sol dela. E olha o tamanho, tudo verdinha, não tem bichinho, não tem veneno, não tem nada. Eu tenho aqui dois tipos, na verdade, três tipos. Lá atrás, eu tenho a alface mais lisa, olha, vou chegar aqui bem pertinho pra vocês verem. Aqui no meio, eu tenho uma pequenininha, que tá começando a brotar agora. Eu tenho que cortar as folhas grandes, que é pra essa pequenininha poder crescer. E aqui atrás, eu tenho um pé de manjericão. Olha como que ele tá. Olha o tamanho dele. Já, aí atrás. Deixa focar. Olha que belezinha. Pensa no cheirinho disso. Tudo limpinho, sem bichinho, sem nada. Aqui já dá um saladão. Então, eu plantei esses dois no mesmo dia. Aquela lá de trás, eu plantei uns quatro dias depois. E essa aqui do meio, eu plantei, eu acho que tem uns cinco dias. Ah, e tem outra aqui, olha, que eu plantei também, tem uns cinco dias. Então, aqui eu vou cortando essas folhas grandes e as pequenininhas vão brotando. Então, até um certo tempo, ela continua brotando. Eu não preciso necessariamente cortar o pé de alface todo. Eu tiro as folhas que eu vou comer e as outras menorzinhas vão crescendo. Eu acho que raramente a gente come um pé de alface inteiro. E olha que maravilha, totalmente orgânico. Deixa eu virar aqui para o lado. E aqui, essa máquina tem um display. Olha só. Que coloca, que aparece aqui, deixa eu ver se vai focar. Aí aqui aparece o relógio. Aparece o dia que eu tenho que colocar nutrientes. Deixa eu ver aqui que vai mudar. Ó, adicionar nutrientes em dez dias. A cada quatorze dias, a gente tem que colocar os nutrientes. E aí, aparece os dias em que ela foi plantada. Tá? Então, cada vez que eu planto uma planta nova, eu tenho que programar. E aí, vai aparecer aí o tanto de dia que tem plantado. O tanto de dias que eu tenho que colocar nutriente. E vai aparecer também, se precisa, colocar água. E esse bastão aqui, ele aumenta, tá? Então, se a planta for alta, à medida que ela for crescendo, você vai levantando esse bastão, que é para a luz ficar longe da planta. Então, é uma maquininha bem interessante. Tem várias marcas, mas essa minha é da Aerogarden. E essa aqui, eu comprei só para plantar alface. Essa menorzinha aqui, é o mesmo processinho. Aquela ali, eu consigo plantar seis potinhos, tá? E essa aqui, eu consigo plantar três. Ela é própria para plantar ervas. Então, aqui eu tenho manjericão, menta, e salsinha, tá? Aquela menta ali, ela tem a folha meio roxinha. Ela é verde, mas tem uns traços de roxo. E essa maquininha aqui, ela não tem display para programar, porém, eu tenho como ver a quantidade de água que tem. Tem marcando ali, a altura da água que você tem que colocar. E a luzinha ali da frente indica se precisa, quando que precisa colocar os nutrientes, tá? Ela vai ficar amarelinha. Então, é uma maquininha bem simples, ela é um pouco mais barata. E o defeito dela, é como eu já falei no vídeo, a luz vai acender baseada no tempo que você ligar, tá? Então, essas ervas ficam, a luz fica acesa 16 horas e meia, e o alface, ela fica acesa 16 horas. Então, assim, para mim, é bem interessante, além de deixar o ar dentro de casa mais limpinho. Então, isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Beijos para vocês, e fiquem com Deus! Beijos para vocês!